Oi turminha, tudo bem? Sabe o que a Proviu fazer aqui? A Proviu ler uma história pra vocês. E a história escolhida foi Léo e a baleia. Léo morava com o pai e seis gatos na beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo para um longo dia de trabalho em seu barco de pesca. Ele só voltava quando já estava escuro. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Ao se aproximar, Léo de repente viu um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa, pensou. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. A noite foi chegando e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia na banheira. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Ele até conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo duraria pouco tempo. O pai de Léo não ficou bravo. Ele andava tão ocupado que nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho. Ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar. E por isso, eles precisavam levá-la de volta. Léo entendeu que era melhor assim. Mas achou muito difícil se despedir. Ele ficou feliz de seu pai estar ali ao seu lado. Léo sempre se lembrava da baleia. Ele esperava um dia... Encontrar sua amiga outra vez. E é isso, turminha. Essa foi a história do Léo e a baleia. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Beijo! Tchau, tchau!